E aí pessoal, beleza? O que que fala para vocês do rio do canal a gente já disse, isso é o seguinte Estamos aqui para vocês com a GTA 5 no modo história para mostrar um glitch Não glitch, é um tipo bug, né? De como entrar por baixo da terra e ver lá os suns por baixo, né? Pessoal, o local é esse aqui, o local no mapa E são o pitadinho paraquedas, né? Claro, o pitadinho paraquedas, compre aí ou pego no helicóptero para o avião No avião, tanto faz, ok? Então bora aqui nesse glitch, pessoal, o glitch é aqui, né? Eu já fiz o vídeo aí de esse glitch aqui Já fiz? Ixi Ok? Só vou fazer apertar aqui, até aqui é para apertar quadrado, né? Ou X, sei lá, tinha no Xbox, acho que é X, não sei No PC, não sei o que eu pensei E vocês podem ver, aqui já não é uma parte da terra já Tipo aqui, ó Eu não posso entrar aqui? Acho que não posso, nunca testei É, não pode E aí chega para aquelas E pronto Agora só é para ser a vista, né? Para ser a vista Maravilha demais Pelas santas, pelas da terra, né? Vocês podem ver E isso tem que ficar assim Porque não, assim não Não, vai demorar demais Não, vai ficar aí muito rápido E o que eu saio ali é água, né, pessoal? E olha que limbo O limbo Caralho, que surto Que isso? Que foda-se, ó Que que é aquilo ali, cara? Maravilha, ponte Beleza Mas olha o que está acontecendo Eita, de novo Estou na água Estou na água Caralho, muito bugado isso aqui Porque é muito estranho, cara Olha isso, velho Olha isso De novo na água Mas é muito da hora Olha isso É muito da hora mesmo, cara Olha a pena Estou na praia de novo Tem que ir pra lá Na praia de novo Então, pra lá já é a licença Olha que uma espécie é grande Opa Foi só sair Então não é muito Não é Muito tempo Posso ficar lá Pessoal, aqui a gente tem Uma ideia pela licença Abaixo da terra, né? É bem maneiro isso Mas, pessoal Se você gostou Se você gostou Se você gostou Se você gostou Se inscreve no canal Embaixo Muito obrigado Se você gostou Valeu Fui Fui Fui